Tô muito confiante Nem tá muito confiante, só Nem tá confiante, só de boa E o fone está em função PITER! O Cacá manda cá, o bicho E joga junto, pô Liga teu fone, essa é a de nós pegar o mestre, mano Liga o fone, fala Pô, tem cara aqui, vamos não sei o que E tá, pá, beleza? Oito caras no avião, Cacá Tu tá indo de frente pros caras, mano Tu tá indo de frente pro inimigo, bro Salve, Erta Poxinoc tem muito cara, mano Duas duplas, viu? Ó, eu vou cair na casa lá que a gente tava lá, ó Boa Tô sem arma, viu? Tem dois caras embaixo da gente, mano Colégio não, mano Colégio não, bro Colégio é muito arriscado, viado Casinha menor mesmo Eu tô sem gelo, viu? Fugueritia Tô de fugueritia Carro passou na frente Não, Ju Mete outra O cara desceu, Cacá O brother desceu do carro, mano Ó lá, um pulou já Um pulou, Cacá Costa Costa Salvei, Kaká, vai, vai, vai Vou cair, mas tu fica vivo, mano Vem Salvei, bicho O cara da tuas costas te meter no balaço, mano Cai na esquerda, Kaká No gelo aqui, ó Vai, vai Tô indo, tô indo, bro, pode ir Cai na tua frente aí, mano Tinha gelo mais não, mano Tinha gelo mais não, mano Mas subiu foi bonito, porra Vai tomar no cu Vai duvidar da minha capacidade o que, porra Tá, mano Respeita que vocês não tá ligado não, porra Não tem duvidar na cara do cacete, mano, só Duvida, porra, nego, né, gole Vai, vai Dovida, porra, nego, né, gole Nego, porra, respeita eu, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É nego, olha, rapaz Só, de boa Tá maluco Se esse bitch aí, desse até de quem é, porra, salga Vai lá, mano, vai buscar ele, gole Boogie, boogie, boogie Boogie, boogie, boogie Vai! Respeita a minha história, porra! Melhor jogador em The Best World, rapá! Em The Best World, porra! Vai tocar de novo, porque nem em The Best... ...e o que é 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 o que E aí E aí E aí Vai pra lá, homem Respeita a música do Nego Nê, rapá Ó, vou buscar um mago ali Eu já cansei, suei pra peste, mano Já volta aí Compartilha, pô Convida um amigo, mano Mostra essa doideira Mostra essa alegria Essa brincadeira pra todos os amigos de vocês, mano Eu tô sempre aqui Obrigado, bicho Vocês são foda, mano Vocês têm a agradecer, tá? Obrigado, obrigado 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 Eu poderia estar matando Roubando e me prostituindo Mas eu estou fazendo É live, mano Valeu, rapaziada Tamo daí junto Falou Tchau